A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 21 a 24 Naquele tempo Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes E as revelaste aos pequeninos Sim Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho E aquele a quem o Filho o quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir Caríssimo irmão, caríssima irmã Se uma pessoa é torturada Fala aquilo que quer e aquilo que não quer Porque a tortura violenta a mente da pessoa Tira-lhe a liberdade Deus não age conosco como se fosse uma tortura Deus não joga a sua verdade sobre nós como um peso Deus conta e leva a sério o mistério da nossa liberdade Deus se revela Revelar é tirar o véu É mostrar pouco a pouco Muitas coisas são escondidas Há pessoas que pensam ter todo o conhecimento neste mundo Mas lhes falta a sabedoria Sabedoria é o caminho para deixar que Deus revele Ele vai contando as coisas pouco a pouco E o faz com serenidade Com paz Levando em conta a situação de cada pessoa Por isso nosso Senhor Se dirige aos seus discípulos e proclama a felicidade deles Nós estamos começando o tempo do advento E este é um tempo especial da graça de Deus É tempo de revelação É tempo de conhecimento progressivo Do amor de Deus Que vem ao nosso encontro E que exige O compromisso da nossa liberdade Exige a abertura do nosso coração Deixarmos trabalhar pela graça de Deus Esta é a proposta que o Senhor nos faz No início deste tempo do advento Quando clamamos Vem Senhor Jesus Estamos pedindo que Ele nos revele Os segredos do seu coração Estamos pedindo que Ele nos mostre As coisas mais importantes e mais bonitas da nossa fé E mesmo que sejamos cristãos Isso há tanto tempo Precisamos agora conhecer mais E conhecer melhor É a palavra de vida eterna Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL